Música Existe uma cidade onde o horizonte é sempre belo. Seus parques e suas praças são floridos e seus habitantes pessoas hospitaleiras e trabalhadoras. Nesta grande cidade existe uma escola onde as crianças aprendem desde pequenininhas a amar a Deus e a conhecê-lo. E é nessa escola que encontramos um lugar super especial. A Brinquedoteca, onde lindas histórias acontecem. Música Ai, que bom que cheguei a tempo. Me distraí com a beleza do céu e quase perdi a hora. Ei, Tonico, bom dia! Bom? Por quê? Quando é que o dia é bom? Ora, ora, o que foi, meu amiguinho? Você não é assim. Xiii, Ana! Ele está assim desde que amanheceu. Eu já tentei de tudo pra descobrir o que deu nele. Mas ele não conta. Eu já cutuquei. Eu já brinquei. Até espetei a cabeça do Tonico com uma das minhas pontinhas. E neca-se. Ô, Vareta, você espetou o Tonico! Ai, foi devagarinho, Ana. Só pra ver se ele melhorava. Mas não aconteceu nada. Eu já tô ficando preocupado. Ô, Tonico, conta pra nós, vai. Tem alguma coisa te chateando? Chateando? Não, não. Ah, eu estou só pensando. O dia, a noite, as estrelas, o sol, os peixinhos do mar. Tudo foi Deus quem criou, não foi, Ana? Foi sim, Tonico. Deus é o criador de todas as coisas. Mas existem tantas coisas. Levou muito tempo. Como é que foi? Deus criou primeiro o quê? Ele criou de última vez ou foi bem devagarinho? Ele fez tudo preto e branco e depois coloreou? Não é? Calma, Tonico. Que bom. Vejo que você voltou a ser o mesmo mico, falante e alegre de sempre. Aqui na escola, as crianças já aprenderam sobre isso. Você quer ver? Oba! Música! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus tudo fez. Olha seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda, quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois ele mora em meu coração, em meu coração. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em apenas seis dias, Deus tudo fez. No primeiro dia, o Senhor ordenou Que haja luz, foi o que Ele falou Houve a separação entre a noite e o dia As trevas de noite e a luz de dia Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom A luz e as trevas, a noite e o dia Deus criou no primeiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez No segundo dia, você sabe o que Deus criou? Um firmamento lá no alto colocou O céu azul colore o nosso dia E vem pintado de nuvens branquinhas Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom O céu azul, as nuvens branquinhas Deus criou no segundo dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez No terceiro dia, Deus criou os mares A terra seca, cheia de árvores A grama verdinha, a grama verdinha E frutas gostosas, a laranja e o mamão Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom A terra e o mar, a grama verdinha Deus criou no terceiro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez E no quarto dia, Deus criou o sol Fez a lua e as estrelinhas O sol grandão pra o dia governar E a lua branca, a noite clarear Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom O sol, a lua e as estrelinhas Deus criou no quarto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez No quinto dia, Deus encheu o mar Com peixes grandes e pequenos a nadar Fez os passarinhos a voar E todas as aves gostam de cantar Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom Peixes grandes e pequenos a nadar Peixes grandes e pequenos no mar No quinto dia, fez as aves voar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez No sexto dia, Deus criou os bichinhos Animais domésticos, os cães e os gatinhos Os selváticos como o leão E os réteis que arrastam no chão Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era bom Aconteceu naquele mesmo dia O maior milagre da criação No pó da terra, Deus formou o homem E a mulher com suas próprias mãos Deus olhou e viu que tudo isso era bom Era muito bom Os animais, a primeira família Deus criou no sexto dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez No sétimo dia, Deus descansou De todo o trabalho que realizou Foi bom cantar essa canção Foi bom cantar essa canção Deus é o autor da criação Eu sei muito bem Pois Ele mora em meu coração Em meu coração Um, dois, três, quatro, cinco, seis Em apenas seis dias, Deus tudo fez Ei, pessoal Vocês ouviram o barulhinho? Não, não ainda não Viu? Madinha Vamos escutar Olhem, olhem quem está escondidinha aqui Dentro desta caixa colorida Oi, Bia Por que você está se escondendo aí? Não, Ana Não conta pra ninguém que eu estou aqui Oh, Bia Você está chorando O que foi? Ah, Ana Eu estou me escondendo Mas de quem? De tudo e de todos Escondendo até de Deus Mas, Bia Por que isso, lindinha? Lindinha? O que foi, princesa? Princesa? Ah, eu não sou princesa Nem sou linda também Eu sou é muito feia Meu cabelinho não é amarelinho como o sol E meus olhinhos não são azuis como o céu E quando as meninas vêm aqui na brinquedoteca Só olhem os outros brinquedos Elas nem ligam pra mim Eu sou horrível Bia Você é linda Exatamente assim como você é Você é tudo o que Deus planejou Tanto por dentro como por fora Ele te temperou com muitos talentos Temperou? Exatamente, temperou Uma batatinha frita, por exemplo Se não tiver sal, você sabe Ela pode até estar quentinha, bem crocante Mas fica sem graça, não é? Ah, só eu tempero Deus pôr sal em mim? Não, Bia Deus temperou você com qualidades especiais Você é tão meiga, tão amável Nunca trata mal as pessoas Está todo o tempo sorrindo E tem sempre coisas boas pra falar dos outros É, mas... É mesmo, Bia Você é uma menina muito legal Olha, você é linda E não é por causa da cor da sua pele, dos seus olhos ou seus cabelos Mas porque foi o Pai Celestial quem sonhou com você E te formou com muito amor Uh, 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 eu concordo Bia, você é demais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa Linda demais Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Você é linda Você é linda De paz Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Não ri jamais Princesa 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 Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai E nos ligar E nos ligar de novo com ele Nos ligar com Deus? Como assim? Bem, vou tentar explicar melhor Varetá Vem cá Eu posso usar algumas de suas varetinhas Para mostrar uma coisa muito legal para vocês? Claro Fica à vontade Olha, aqui temos dois blocos Imaginem Deus em cima de um E nós em cima do outro Mas separados, entendem? E no meio O abismo do pecado Que separou o homem de Deus Então veio Jesus E nos ligou novamente Como se fosse uma ponte Colocada sobre o abismo Assim como essas varetinhas Que estão colocando agora Ligando os dois blocos Nossa Jesus é a ponte Quem quiser É só passar pela ponte Ei Ana Tem alguma música Que conta essa história? Tem sim Vamos ouvir? E enquanto ouvimos Abre o seu coração Porque Deus vai falar com você Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo Veio ao mundo como um homem Pra nos salvar Viveu aqui E conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu Em nosso lugar Seu perdão vai além dos céus Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Jesus Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem Pra nos salvar Viveu aqui Viveu aqui E conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu Em nosso lugar Pra nos mostrar Que o Criador O único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Grande, tão grande E tão grande, alto, tão alto, é tão fundo, profundo, é maior que o mundo. O mar sempre cabe lá dentro, do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo, como o amor do nosso Deus. Oh, Bia, você está chorando de novo? Está tudo bem, Ana, estou chorando de alegria, só de pensar no tanto que Deus me ama, e eu tentando me esconder dEle. Por isso, não está junto desses cordões de Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo o que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés, quando erro não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim. Com braços abertos, quer me ver feliz, não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com o amor, Seu poder é mais forte, vença e todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo o que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés, quando erro não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim. Com braços abertos, quer me ver feliz, não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com o amor, Seu poder é mais forte, vença e todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar de esconde, esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor, não importa onde for, Ele olha pra mim. Se for Ele olha pra mim, com braços abertos, quer me ver feliz, não dá pra correr nem fugir do Senhor, não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com o amor, seu poder é mais forte, vença e todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Não dá pra brincar, desconde, esconde, esconde Não dá pra viver longe do seu apoio Não importa onde for, ele olha pra mim Com braços abertos, quer me ver feliz Não dá pra correr nem fugir do Senhor Por todos os lados, o César com a mão O padeiro é mais forte nesse todo mal Jesus é meu amigo sem igual E aí galera, sentiram a minha falta? Oi Ed, pensei que você não ia aparecer Eu fui dar umas voltinhas pelo pátio da escola pra brincar com as crianças na hora do recreio Puxa, eu pulei, rolei, chutei, subi, desci, movimentei todo o meu corpo Foi divertido? Mas que coisa boa, movimento é saúde E nosso corpo precisa de exercícios para estar santo, saudável e forte Realmente, devemos cuidar bem do nosso corpo, mas não é só pra ficar em forma Eu sei, eu sei, é porque o nosso corpo foi feito por Deus para a glória de Deus Não é, Ana? Tudo em nós existe para adorar ao Senhor Legal, vou levar todo o meu corpo para louvar a Deus É tão bom saber que foi Deus quem me criou Ele me fez para o Seu louvor E tudo que existia em mim Eu consagrarei ao Senhor É tão bom saber que foi Deus quem me criou Ele me fez para o Seu louvor E tudo que existia em mim Eu consagrarei ao Senhor Adorarei ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Todas as partes do meu corpo eu sei Foram preparadas por Suas mãos Na barriga da minha mãe Foi Deus quem me formou Todas as partes do meu corpo eu sei Foram preparadas por Suas mãos Na barriga da minha mãe Na barriga da minha mãe Foi Deus quem me formou Adorarei ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Com todo o meu ser adorarei ao Senhor Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, olhos, boca e orelhas Nariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Ombro, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, presos e tornozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas E tudo dentro de mim existe Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Olha pessoal, se a gente esqueceu de falar alguma parte do nosso corpo, não tem problema não O importante é lembrar que tudo em nós existe pra quê? Para adorar ao Senhor Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, olhos, boca e orelhas Mariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Um brigo, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, presos e tornozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas Pés, mãos, cabeça e ombros Joelhos, joelhos, olhos, boca e orelhas Mariz, língua, barriga e coxas Costas, pescoço, peito e bumbum Um brigo, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, presos e tornozelos Sobrancelhas, queixo e bochechas E tudo dentro de mim existe Para adorar ao Senhor Calma, gente, calma! Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Ei, Ana! E quando a gente crescer? Vamos poder continuar cantando, dançando E pulando na presença do Senhor? Claro! Quer ver só uma coisa? Quantos adultos temos aqui hoje, hein? Bem, só pra você entender melhor Que desde pequenos até bem velhinhos O Senhor nos fez para o seu louvor Vou chamar alguns aqui na frente Vovô e vovó Vocês continuam adorando o Senhor? Claro, minha filha! Imagina! Eu pulo bem alto Eu pulo bem alto Com minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor E o papai e a mamãe? Claro, com toda a nossa família Posso cantar também, papai? Claro, filha Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor E o pastor? Eu vou ser o primeiro a dar o exemplo em minha igreja Eu pulo bem alto Uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Aleluia! Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Jesus, com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Glória a Deus Para adorar ao Senhor E os adolescentes? É, dizem que eu sou um rebelde Mas isso é mentira do capeta, morô? Eu não sou um aborrecente Eu sou um crente cheio do Espírito Santo Falei? Uh! Uh! Eu pulo bem alto Usou minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Uh! Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Uh! Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto Com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Que legal! Que legal! Deus criou todas as coisas e criou a mim também Oh! Oh! Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Com certeza! Quando você nasceu foi uma explosão de alegria A família toda se alegra quando nasce uma criança Ai! Família é tão bom! Tão divino! Tão importante! Vocês já ouviram o que as nossas crianças cantam sobre a família? Não! Ainda não! Eu quero ouvir! Não! Então vamos lá moçada! Com vocês o rap da família! Tão, 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 tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão Tão, tão Tão Tão, tão Tão, tão 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 Tão, tão Tão, tão Tão, tão 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 we Tão Queremos falar sobre uma coisa legal Foi Deus quem inventou e é muito especial Então preste a atenção para entender Nosso recado é importante e é pra você Quero ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus A coisa mais preciosa que alguém pode ter Não são carros nem mais seu dinheiro pra dar ou vender O mais importante e que mais tem valor É viver com a família nos caminhos do Senhor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Papai, mamãe, pensem sempre em mim Vocês são o modelo que eu vou seguir Olhando suas vidas, quero aprender A orar, ler a Bíblia e o Senhor conhecer Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou morar com minha família E sei que Deus vai abençoar Toi, 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 toi Eu sou um filho muito inteligente Em todas as coisas eu sou obediente Meu pai e minha mãe querem sempre alegrar Ajudando em casa e gostando de estudar Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Família, família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus E aí, vamos brincar? E aí, meu brother, você quer brincar? Os meus brinquedos quero compartilhar Não falo mentira e não bato em meus irmãos Porque tenho Jesus dentro do meu coração Vou ter uma família Família abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Falando de família, vale a pena dizer Que o importante é respeitar quem cuida de você Seja o papai, mamãe, titia, vovó ou vovô Essa pessoa merece o seu amor Que bom ter uma família Família abençoada por Deus Abençoada por Deus Papai, mamãe e filhos Todos sempre unidos Buscando a Deus Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Minha casa é o melhor lugar Onde eu posso aprender a amar Vou orar por minha família E sei que Deus vai abençoar Eu amo minha família 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 Oh, Ana, eu e o Ed gostamos muito desta música Mas ficamos pensando naquelas crianças que não têm família É, tem muita criança nas ruas, até passando fome É, e nós nos lembramos também daquelas crianças que nunca ouviram falar do amor de Jesus E sabe o que nós descobrimos, Ana? Não, o que foi? Descobrimos que nós queremos ajudar Senhor, eu quero ser uma benção Ainda criança, sei que posso orar E alcançar as vidas distantes tão sofridas Senhor, sou tão feliz em te conhecer Nas horas difíceis posso confiar Mas há muitas crianças sem esperança Em oração eu sei que posso abençoar Uma criança ali tão longe pode ser alcançada Pelos braços de amor do Senhor Jesus Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir adeus Estende a tua mão e toca Traz esperança ao pequeno coração Senhor, eu sou tão feliz em te conhecer 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 Traz esperança ao pequeno coração Pequeno coração Senhor, eu sou tão feliz em te conhecer Abençoe o pequeno coração que está sem esperança As crianças do mundo inteiro Que elas conheçam a tua alegria Eu te peço, ó Deus, abençoe as suas famílias Em nome de Jesus, amém Deus ama as crianças que quer lhes ensinar A conhecer o seu carinho e a sua alegria E a minha oração, Deus vai escutar Estende a tua mão e toca Traz esperança, pequeno coração Uma criança ali, não longe, pode ser alcançada Pelos braços de amor do Senhor Jesus Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir adeus Estende a tua mão e toca Traz esperança, pequeno coração Traz esperança, pequeno coração Estende a tua mão e toca Traz esperança, pequeno coração Amém É muito bom poder orar, não é mesmo? Orando nos tornamos soldados do Rei Jesus Mas espere aí, pessoal Soldado sente medo? Por que a pergunta, Ed? Se soldado não pode ter medo Então eu não posso ser um soldado de Jesus Canso Eu acho que o Ed está precisando de oração Sabe o que é? É que ontem à noite Eu tive um pesadelo Depois que todos dormiram E a brinquedoteca ficou escura Parecia que as coisas estavam se mexendo sozinhas E eu vi uma mão de monstro Arranhando a janela E aí Ai, que medo Foi horrível Cumpri minha cabeça e fiquei quietinha até amanhecer Ed, que bobagem O que você viu não era nem uma mão de monstro Era o galho da árvore do pátio Que com o vento fica batendo na janela É mesmo? Foi mal aí Tenha coragem, Ed Toda vez que você sentir medo Lembre-se Jesus está com você Vamos lá, soldado! De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Tô marchando como vencedor De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Tô marchando como vencedor Vamos lá, pessoal! Um, dois, três, quatro Marcha, soldado Um, dois, três, quatro Marcha, soldado Um, dois, três, quatro Marcha, soldado Um, dois, três, quatro Não tenho medo do escuro Não tenho medo não, hein? Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo só em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou um vencedor Em Jesus Aleluia De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Tô marchando como vencedor Um, dois, três, quatro Marcha, soldado 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 Não tenho medo do escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo sai em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vencedor em Jesus Não tenho medo do escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo sai em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Não faz não Sou um soldado da luz Sou vencedor em Jesus Um, dois, três, quatro, marcha soldado Um, dois, três, quatro, marcha soldado Um, dois, três, quatro, marcha soldado Que coração Ser soldado de Jesus é vitória certa Vitória certa mesmo, Vareta Quando temos Jesus como senhor das nossas vidas Podemos correr e nos acolher sempre Nos seus braços fortes É, e se nos sentirmos vazios e sem forças É só buscar a presença de Deus Ele nos preenche e nos encoraja Então, eu quero correr para Deus como uma corça Corça? Que bicho é esse? A corça é um animal que corre muito rápido A Bíblia diz que assim como a corça corre para encontrar água Nossa alma deseja Deus Que legal! Eu também quero correr bem rapidinho para Deus A Bíblia diz que assim como a corça corre para encontrar água Um vazio tão grande Mas sei onde eu preencher Em tua presença Ouço tua voz me chamando Meu filho vem me buscar Faz os meus pés como os da corça Para te encontrar Bate no coração Um vazio tão grande Mas sei onde eu preencher Em tua presença Em tua presença Ouço tua voz me chamando Meu filho vem me buscar Faz os meus pés como os da corça Para te encontrar Ó Deus Tu és o meu prazer Vou correndo pra em ti Me acolher Ó Deus Minha alegria é te amar Te conhecer Ser amigo teu Parte no coração Um vazio tão grande Um vazio tão grande Faz os meus pés como os da corça Pra te encontrar Pra te encontrar Ó Deus Tu és o meu prazer Vou correndo pra em ti Vou correndo pra em ti Me acolher Ó Deus Minha alegria Minha alegria é te amar É te amar, Senhor Te conhecer Mais e mais Ser amigo teu Te conhecer Te conhecer Ser amigo teu Ouço tua voz me chamando Meu filho vem me buscar Eu tenho saudade de você Pois é, pessoal Muitas vezes passamos por situações difíceis Mas se Deus está no controle Tudo se transforma É isso aí, galera Se a nossa vida está nas mãos de Deus Vai ficar tudo bem Uma sola Eu acho que estou ouvindo mais uma música Tudo bem Numa boa Tudo bem Numa boa Tudo, 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 tudo Tudo bem Numa boa Eu posso cantar Posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo vai melhorar A gente gostaria de viver a vida Sempre sorrindo e brincando Mas muitas vezes E por tantos motivos A gente acaba chorando São situações Momentos difíceis E é preciso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo vai melhorar Tudo bem Numa boa Tudo bem Numa boa Tudo, 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 tudo Tudo bem Numa boa Eu posso cantar Posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo, 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 tudo A Bíblia conta a história de uma família que estava desesperada O pai havia morrido e agora eles não tinham mais nada O que fazer, o que comer, com tantas dívidas pra pagar E aquela mãe corria o risco de seus filhos ter que entregar Mas havia um homem, um profeta de Deus, seu nome era Eliseu E lhe disse a mulher e aos seus filhos que confiassem em Deus Um pouco de azeite em muitas vasilhas começou a multiplicar Com aquele milagre eles iriam ter um problema a solucionar Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem, numa boa Eu posso tentar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Jesus entrou no barco com seus discípulos pra atravessar o lago Ele se deitou e acabou dormindo, pois estava cansado Mas de repente o céu escureceu e começou a chover E os discípulos amedrontados pensavam que iriam morrer Acordaram Jesus, ele se levantou, o barco estava afundando Odenou que as águas se acalmassem E a chuva foi parando A tempestade obedeceu e a paz voltaram a ter Impressionados eles ficaram, pois Jesus tem todo poder Tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem Tudo bem com você, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Tudo, 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 tudo bem, numa boa Minha vida está nas mãos de Deus, tudo bem, numa boa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto